E aí galera, beleza? Eu sou Danette Vander E hoje eu vou ensinar a fazer uma caneta muito da hora Que é essa caneta aqui De duas pontas É, essa aqui tá meio gasta Mas é essa daqui, ó É uma caneta normal do governo Que... ela é bique até, ó Não sei se dá pra ver aí É... E eu vou ensinar aqui a fazer, ó É uma caneta simples que você... se você estuda numa escola do... Do governo aí você recebe todo ano um kit Mas tem uma... Quer ver, ó? Ela vem assim, ó Mas não é essa daqui, ó Essa aqui é uma mais antiga Que a ponta dela aqui, ó Ela sai só isso daqui Não é essa aqui, ó É uma que tem um negócio branco aqui antes E eu vou... Vou ensinar agora como fazer uma dessa aqui Você vai precisar de uma tesoura E de alguma coisa Pra tirar a tampinha Pode ser uma faca ou... Ou se a tampinha estiver mole Você nem precisa de nada mesmo Ó Aqui eu vou pegar uma caneta preta Tirar a tampa Aqui, ó Você pode ver que... Tá meio dura Até eu vou usar aqui a faca É só você encaixar aqui, ó Que ela sai Aqui, ó É assim, ó Vou deixar aqui E agora a gente Tira o... Esse negócio aqui pode ser um pouco chato De... Tem umas que ela... Tá bem dura Ó, ficou só o tubinho E agora a gente vai... A gente vai tirar só agora o do... O tubinho aqui da caneta azul E agora a gente vai medir aqui, ó Vai cortar até um pedacinho aqui onde não tiver tinta Só pra não... Pra as duas não... Pra as duas caber aqui dentro do... Do tubinho Aí beleza Aí você encaixa uma aqui, ó Meio que pra... Pra cima E essa aqui meio que pra baixo Que daí elas não... Não se trombam lá dentro Aí é só... Apertar Deixa eu apertar aqui E olha lá Tá pronta a caneta E ela... Tampa aqui, ó De boa Na caneta... Duas cores E aí com o tubinho que sobrou Você pode fazer uma zoeira Você empresta a caneta lá pro cara A caneta não tem nada É isso aí Uma agulha assim que é simples Mas que... Na hora assim de você escrever e tal Que... Às vezes texto Muitas vezes muda a cor Aí é só virar ao lado da caneta E também é uma caneta a menos Pra você ter no estojo, né? Ó Beleza, então é isso Espero que vocês tenham gostado aí da... Na caneta de duas pontas do governo É bem fácil, vocês viram E... Então é isso Espero ter ajudado Tem que achar mais caneta dessa aqui Que esse bagulho aqui é da hora Então é isso Muito obrigado E falou Até mais Tchau Tchau Tchau